O processo, isso é força brutal, vocês não tem o direito de usar a força na meninada que não tá fazendo nada. Cadê o responsável? Eu quero falar, eu tenho o direito, esse show é meu, não é de vocês. Esse show é minha despedida do palco e vocês continuam tendo que guardar as pessoas, não tendo que agredir seus cachorros. Faltado dos cachorros, cafajeste, vocês estão fazendo de propósito, eu sou no tempo da ditadura, você pensa que eu tenho medo? Porra, vem aqui. Eu sou mulher, mulher querido, eu sou mulher, tive três filhos, tenho uma neta, 67 anos, o que vocês vão fazer? É isso que vocês querem, chama a atenção. Eles querem chamar a atenção? Querem cantar, querem o quê? É horrível, eu tenho paranoia desse tipo de coisa. Por que isso? Por que? Eu queria saber. Cadê? 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 Cadê por escrito que vocês têm que fazer isso? Cavalaria aqui não, filho. De cavalo, cavalo é um bicho delicado. O que é isso? Não, não vou esperar, esse show é meu, as pessoas estão esperando eu cantar. Não é a gracinha de vocês. Seus filhos, rapaz, agora vem me prender. Eu sou um bicho, eu sou um bicho, eu sou um bicho. Seus filhos, rapaz, agora vem me prender. Seus filhos, rapaz, agora vem me prender. Ele vai, eu sou filhos, rapaz, agora vem me prender. Não vai me dizer, não, não é, não pode ser, por causa de um baseadinho. É isso, cadê o baseadinho para eu fumar aqui agora, eles não vêm pegar, vem cá, gatos, gatinhos, vão embora, não, não, fica aqui. É Rock'n'Roll! Pô, meu último show, tô me despedindo, tô feliz, tô tentando fazer vocês felizes também. Ah, e aí não me deixam fazer o show. Obrigada, atragaldeceu. Atragaldeceu. Então, vamos a uma salva de vaias. Aju, vocês são lindos, o povo é lindo, a cidade é linda, todo mundo bem educado, vocês merecem o melhor. Bora tocar, bora cantar. Obrigada, bora cantar.